Meus amores, nossa última Opinião BBB tá no ar. Foi uma temporada bastante intensa, foi uma realização de um sonho antigo aqui do meu canal. Pra quem não sabe, há bastante tempo que eu queria falar do BBB aqui, né Vatson? Eu já tentei comentar sobre o 20, tentei comentar sobre o 21. O 22 eu cheguei a fazer um esculhambando com a Renatinha, só que não deu certo. Aí eu comentava só algumas coisinhas. O 23 também comentava só algumas coisinhas, tentei fazer no TikTok, também não deu muito certo. Mas, assim, finalmente eu consegui fazer. Então, tô me sentindo tão bem, sabe, de ter começado, de ter terminado, né? Porque às vezes a gente começa as coisas, né Vatson? A gente tem muitas ideias, só que a gente não finaliza. E eu finalizei, né? Eu já tô indo aí pra Opinião, a Grande Conquista. Esse quadro o José Rubens não vai assistir, ou vai assistir pra falar mal da Record. Só assista a José Rubens por mim. Enfim, vocês também. Gente, eu fiz esse vídeo aqui pra agradecer de verdade, sabe? Muito obrigado a cada um de vocês que me seguiu, que me conheceu esse ano, o ano passado. Muito obrigado a cada um de vocês que sempre estão aí comentando, interagindo. Sabe, Opinião BBB é um quadro que eu quero manter aqui no canal. Me inscrevi pro Big Brother 25. Não sei se eu vou passar. Já é minha terceira inscrição, né, Vatson? É em dupla. Não vou revelar minha dupla, embora minha dupla é óbvia, é a Farian. Vai entrar eu e a Farian lá dentro, Vatson, Marcelo. Quem é Farian? Porque eu não sabe quem é Farian, um dia vai conhecer. Já pensou? Eu e a Farian? Ou então poderia ser a Farian e a Nora Delchide, gente. Vai... Ai, senhor. Aí vai ter a cadeia lá dentro. Enfim, brincadeiras à parte. Agora já pensou? Eu tô falando isso aqui brincando, mas já pensou, José Rubio? Nora e Farian no reality campeãs já entram acramadas. Acramadas, né? E canceladas. Enfim. Você torceria pelas duas no reality show? Eu seria, ó... Eu seria o fã número um de Farian e Nora Delchide no reality show. Brincadeira. Pra quem não sabe, Farian e Nora Delchide são personagens ficcionais aqui do meu canal, né? É uma brincadeira entre eu e os meus inscritos. Então, brincadeiras à parte, eu acho assim que foi uma temporada muito intensa. Foi uma temporada boa. Eu acho que a temporada desse ano superou a do ano passado e de 2022, né? Que foi a do Arthur. Embora a do Arthur também não foi tão ruim, mas teve muito antijogo ali. Eu acho assim que, analisando o BBB dessa década de 2020, eu acho que o melhor BBB é o BBB... Aí, eu fico muito em dúvida entre o BBB20 e o BBB21, porque, na minha opinião, ambos foram históricos. O BBB20, por conta do Camarote, da Manu, enfim, veio na pandemia. Eu acho que eu nunca assisti e torci tanto... Gente, o BBB20, ele tem um espaço muito grande dentro do meu coração. É a minha temporada favorita do BBB, né? Tem muitos personagens lá que eu gosto até hoje, sabe? E foi muito especial na minha vida. Então, eu acho que o BBB20 é o melhor. Depois veio o da Juliette e vem esse agora do Davi. Que é muito parecido o da Juliette com o Davi. Claro, em proporções, em épocas diferentes, mas é muito parecido. Até mesmo favoritismo. Eu acho que se o Davi estivesse no lugar da Juliette, lá naquele BBB, eu acho que ele estaria saído de lá com 20 e tantos milhões, né? Porque era pandemia, era outro mundo, era outra época, né? Enfim, mas ele saiu com 10 milhões, né? Saiu até que muito, né? Alto. Acho que ele teve um grande favoritismo sobre o Davi nessa temporada final do BBB24. E foi uma temporada muito intensa. A gente teve discussão praticamente do primeiro até o último dia. E foi uma temporada com personagens que, pra mim, são personagens icônicos, né? Davi, Bia do Braz, Fernanda. Pitel, Rodriguinho, Yasmin Brunet, Vanessa Marga, Camargo. Deixa eu ver mais. Lucas Buda. Deixa eu ver mais aqui. Giovana do Pezinho, Raquel, Michel, Juninho, Alane, Nizam, Olifans. Tanta gente, gente, né? Tem outros que eu vou me esquecer, provavelmente. É muita, acho que são mais de 26 participantes, né? Tem a galera do Puxadinho também que não entrou. Enfim, então tem muita gente, sabe? Eu acho uma temporada muito boa, né? Acho que ela é uma temporada, assim, que foi melhor do que a temporada da Amanda, né? Mas qualquer coisa seria melhor que a temporada da Amanda, né, José Rubens? Qualquer coisa. Qualquer coisa poderia ser melhor que aquela temporada. Aquela temporada ali foi um erro, sabe? Nada contra a Amanda. Nada contra a vitória da Amanda. Nada contra os personagens do BBB 23. Mas que foi uma temporada ruim? Foi. Isso foi, gente. Não tem como negar. Mas assim, gente. O importante é que essa temporada foi boa. Ano que vem vem essa dinâmica em duplas. Não sei se eu vou estar. Tomara que eu esteja. Se eu não estar, não tem problema. Vou estar aqui cobrindo todas essas duplas do Opinião BBB. E ó, vai, Adson. Eu vou dar um spoiler aqui pra vocês. Eu não vou contar quem foi que eu me inscrevi. Mas se eu não entrar no BBB ano que vem, e também se eu entrar... Eu vou postar esse vídeo aqui. É um vídeo descartado. Mas não tipo descartado por conta de eu não querer postar. É porque eu não posso postar ele, né? Porque foi o vídeo que eu enviei pra produção, sabe, José Rubens? Mas se eu entrar no Big Brother 25 com meia dupla, ou se eu não entrar também... Então, de qualquer forma, vocês vão ter acesso a esse material. Não sei se eu mude de ideia, Adson. Então, vai fazendo a lei da atração aí pra eu não mudar de ideia. Mas se eu não mudar de ideia, eu vou postar. Se eu perceber que eu não vou... Tipo, ano que vem, né? Se eu não entrar em janeiro ou fevereiro, eu posto vídeo, né? Aqui no canal do José Rubens. Pra vocês verem eu e minha dupla se inscrevendo. E ó, deixa eu contar um segredo pra vocês. Eu tenho umas três versões desse vídeo. Então, eu não sei qual versão eu vou postar. Como assim? Você escreveu... Não, não é que eu me escrevi três vezes. É que eu gravei três versões. Tem três versões desse vídeo. Tem uma versão de cinco minutos. Outra versão de cinco... Não! São quatro versões, Vatson. Tem uma versão de três minutos. Duas versões... Não. Tem uma versão de três minutos. Foi a primeira que a gente gravou que tá incompleta. Que eu cortei, né? Eu terminei o vídeo antes do final. Tem duas versões de cinco minutos. E tem uma versão alternativa. Porque esse ano, formulado do Big Brother 25, Eu descobri que não é mais cinco minutos, não. Que a produção não quer mais podcast. A produção agora quer três minutos. Aí eu tive que cortar o vídeo lá. Deixei o vídeo com dois minutos e noventa e sete. Porque eu não sabia. Acho que ninguém sabia também, né? Porque a gente não tinha essas informações. Porque a produção... Sei lá, eu já me inscrevi duas vezes fazendo vídeo de cinco minutos. Porque eu gosto de falar muito. Porque eu tenho a Lua e Gêmeos. Entendeu? Então, tipo, eu tive que cortar lá algumas coisinhas Pra poder enviar o vídeo pra produção. Mas ficou ótimo o vídeo. E eu não sei. Qual dessas versões... Comenta aqui embaixo qual dessas versões você gostaria de ver. A versão de três minutos que foi cortada no meio. Que eu falei assim... Não, não, não. Esse vídeo aqui tá ruim. Bora regravar. As duas versões que eu tenho completa de cinco minutos. Ou vocês querem a quarta versão. Que é a versão editada. Que é a versão que eu enviei realmente pra produção. Qual dessas versões vocês querem? Comenta aqui embaixo. Eu quero... Não, eu não vou postar todas, não. Eu só vou postar uma, Watson. Você é muito guloso. Você quer comer tudo. Nada disso. Como diz minha tia novinha. Uma versão só. A versão número um. A versão número dois. A versão número três. Ou a versão número quatro, Watson. E pessoal que tá me assistindo, escolham aí. Que ano que vem, se eu entrar, eu posto. Se eu não entrar, eu também posto. Pelo menos uma das versões. E é isso, gente. Um beijo. Muito obrigado. A companhia de vocês aqui nesse quadro. Semana que vem, José Rubis. Já começa a opinião. A Grande Conquista 2. Ou como eu vou abreviar aqui. A G. Pre. A Grande Conquista. A G. C. 2. Não vai caber o novo Grande Conquista aqui não. Que eu tô que botar todas as coisas no título. Gente, é isso. Beijo com vocês. Gosto tanto de vocês. Da pontinha do pé. Até a ponta do nariz. Pegou a referência. Vai adicionar de coração. Enfim, tchau, gente. Valeu. E Davi campeão. É Brasil.